galera criatório super saia de na área ela quer dividir uma coisa com vocês quer dividir uma coisa com vocês ali tá a franguinha né a sobrinha tem 4 5 meses tom distante 4 5 meses desculpa a sobrinha do a sobrinha do do tupé-tupisca ela é filha de uma irmã do tupé-tupisca irmã de pai e mãe né foi presente de tom quero dividir isso com vocês galera e se esse galo de tom galo já de idade né ele tava vindo pra cá ele veio pra cá e tava dormindo no chão ali ó no chão tava dormindo por trás desse desse comedor estão inutilizados galera esses comedores bebê tá inutilizada porque simplesmente eu não quis tirar tô deixando aqui uns tão ressecado e se decidiu que eu perdi um monte ressecado quebrei e queimei ali ó é porque tava ressecado demais então é era isso galera que eu queria mostrar um galo que veio aqui chegou tava manquejando tá manquejando menos é é manquejando assim tom 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 sabe né ele tem ele já um de idade ele ele tem uma manquejada uma manquejadazinha normal galera porque é de idade ele já é um galo de idade então só ele ter melhorado do do manquejo e aí já tá pulando já tá indo para um puleiro desse esse puleiro é alto né você pensa que é baixo aí mas é alto que só é para vocês terem ideia ele passa por baixo ele aqui em pé ele passa por baixo então eu tô bastante feliz porque ele ó aqui eu botei para estalcar as coisas a franguinha aí tô bastante feliz porque ele tá melhorando né a franguinha já vai entrar para ficar para ficar no puleiro mais ele é uma franguinha muito nova galera muito nova ela não não tem probabilidade de agora de agora perto assim ali é é o milho normal que eu dou para eles e quando tem uma raçãozinha eu boto uma ração é a gente não é rico né galera todo mundo sabe eu não preciso estar tá escondendo nem mentir nada a nossa vida aqui o mais natural possível que eu boto para ele dele para eles de fruta de de verdura que vem do sítio eu boto água limpa direto aqui ó que eu deixo aqui nesse nesse filtro que é para ficar geladinha então é isso galera a a minha o vídeo o meu meu intuito do vídeo era isso mostrar que o galo subiu tô feliz porque o pobre assim quando ele compra uma correia da chinela um cabrecho da chinela ele fica feliz e a gente é assim também então era isso aí aqui galera que eu vou mostrar tamo junto e misturado e 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